Boa noite, netinhos da vovó Neus, esse dia é lindo, só lindo, relaxe, relaxe. Olá, tudo bem? Boa noite, meus alunos lindos. Como vocês passaram de quinta-feira? Ah, espero que sim, que vocês estejam bem. Bom, então hoje é sexta-feira, dia 23 de agosto, estamos iniciando mais uma aula com a professora Heloísa. Bom, é devido a nossa escola estar em reforma, nós estamos tendo aulas online e para garantir que todos estejam presentes na aula, eu peço para vocês ligarem a câmera. Eu vou aguardar uns minutinhos. Olá! Oi! Ai, hoje teremos uma aula muito, muito, muito maravilhosa. Espero que vocês gostem da aula que eu preparei hoje. Hoje nós vamos falar do assunto que nós começamos, iniciamos na semana passada, toda sexta-feira. É uma aula um pouco mais relaxante. Vocês têm aula de artes, né? Então eu vou explorar esse mundo das artes e também da literatura, literatura, literatura. Mais um minutinho. Todos ligando as câmeras. Liguem as câmeras. Para que a gente possa começar a aula. Bom, então vamos lá. Eu vou começar fazendo a chamada. E aí, quem estiver presente, vai escrever nos comentários que está presente, tá bom? Se por um acaso eu não falei o seu nome, vai lá nos comentários, puxa para o lado e dá um repar. E aí, eu vou conseguir ver quantos pontos você tirou na nota, tá bom? Então vamos começar a chamada. Aline Vaz. Henrique Oliveira. E aí, eu vou começar a chamada. Emily Martins. Lulubo Welding Fox. Dino ASMR. Dino ASMR. Você está presente? Nós estamos preparando uma aula sobre dinossauros. Logo mais, logo mais, teremos essa aula para tirar todas as suas dúvidas. Maria. Você está presente, Maria? Luísa. Eloísa. Eloísa. Carol Sextas. Fican, Fican, Fican. Gabi Preto. Cadne. Cadne Fernandes. Cadne Fernandes. Vocês aí? Cadne Fernandes. Karina Bravin. David Gilmore. David Gilmore. David Gilmore. David Gilmore. Julia Lopes. Jennifer Medeiros. Luana Longo. Luana Longo. Daphne Kids. Alana Paula. Gelon Sheck. E para todos os alunos online, se caso eu esqueci de falar o nome de alguém, escreva aí nos comentários para não ficar com falta na aula de hoje, hein? Então, nós vamos começar a nossa aula. Hoje é sexta-feira, depois vai vir o final de semana e vocês vão poder descansar. É muito bom, né? E aí eu vou ficar no aguardo, segunda-feira, para mais uma aula. Por enquanto nós estamos online, mas assim que a reforma da escola terminar, nós retornamos. Então, vamos lá. Hoje, na aula, é nossa aula de literatura. E aí eu vou ficar no aguardo. Nossa aula de literatura. Literatura, 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 literatura. Nós vamos trazer um autor muito renomado. Esse autor é o Chico Buarque. Alguém já ouviu falar nele? Quem foi Chico Buarque? Quem foi Chico Buarque? Escrevam aí. Quero ver o conhecimento de vocês sobre a história da literatura brasileira. Valendo nota. Quem sabe quem foi Chico Buarque? Comente aí nos comentários. Comente aí nos comentários. As ilustrações. As ilustrações também desse livro é feita por um ilustrador e também autor de muitos livros, inclusive filmes. É o Ciraldo. É o Ciraldo. Ciraldo. Então, as ilustrações é do Ciraldo. E esse livro foi escrito por Chico Buarque. Todo mundo aqui. Levanta a mão quem conhece a história da Chapeãozinho Vermelho. Isso. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Essa mesmo. Isso. O Lobo Mal. Isso. Isso. O Lobo Mal vai, se disfarça de vovó. Essa é a história mesmo. Então, o que o Chico Buarque fez? Ele fez uma reescrita da história. Então, ele criou a Chapeãozinho Amarelo. Amarelo. Eu vou ler a capa. A contra capa. Tinha medo de tudo. Aquela Chapeãozinho já não corria. Em festa não aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas torcia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada. Nem de amarelinha. Então, vamos para o mundo da literatura. Peço que todos fiquem sentados. E agora, tinto o material em cima da mesa. Para que não tenha nenhuma distração. Agora é momento de prestar atenção na história. Manda o silêncio. Porque agora é o momento de leitura. De leite. De leite, de leite, de leite, de leite. de leite, de leite, de leite. B Bundeskine. Então, vamos lá! Chapeãozinho... Amarelo. Era a chapeuzinha amarela, amarelada de medo Tinha medo de tudo aquela chapeuzinha Já não ria, nem festa, não aparecia Não subia escada, nem descia Não estava esfriada, mas docia Ouvia conto de vada, estremecia Não brincava mais de nada, nem de amarelinha Tinha medo de trovão, minhoca pra ela era cobra Eu nunca banhava sol porque tinha medo da sombra Não ia pra fora pra não se sujar Não tomava sopra pra não ensopar Não tomava banho pra não descolar Não falava nada pra não encascar Não ficava em pé com medo de cair Então vivia parada, deitada, mas sem dormir Com medo do pesadelo Era a chapeuzinha amarela E de todos os medos que tinha O medo mais medonho Era o medo do tal Lobo, 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 lobo Ela tinha medo do lobo Lobo que nunca via que morava lá, bem longe, bem longe, bem longe, do outro lado da montanha, no buraco da Alemanha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal lobo nem existia. Olha lá, será que esse lobo existia? Ei, chapeuzinho amarelo, estava com medo do tal de lobo que talvez nem existia, mesmo assim, tinha cada vez mais medo, medo do medo do medo do medo de um dia encontrar o lobo, um lobo que não existia. Chapeuzinho amarelo tinha de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, bem de frente, que era assim, carão de lobo, olhão de lobo, cheitão de lobo e principalmente um bocão, um bocão tão grande que era capaz de comer duas avós, um caçador, um rei, uma princesa, sete panelas de arroz e um chapéu de sofrimento. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a chapeuzinho amarela foi perdendo aquele medo, o medo do medo do medo de um dia encontrar o lobo, foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo, foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo, depois acabou o medo, acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando pra ele, olhando pra cara dele, só que sem medo dele, ficou mesmo, foi envergonhado, triste, roxo e branco azedo, porque um lobo tirado do medo é um arremedo de lobo, é feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado, oh poxa vida, eu não acredito que o chapeuzinho amarelo não não sei de medo mais de mim. E ele gritou, eu sou um lobo. Mas a chapeuzinho nada, e ele gritou de novo, eu sou um lobo. E ele berrou mais forte, eu sou um lobo. Chapeuzinho já enjoada, com vontade de brincar de outra coisa, ele então gritou mais forte aquele seu nome de lobo. Umas 25 vezes que era pro medo ir voltando e a menina saber com quem ela estava falando. mais a chapeuzinho amarelo. E ele gritava Eu sou Aí Chapeuzinho me encheu e disse Para sim Agora já Do jeito que você tá aí O lobo parado assim Do jeito que o lobo estava Já não era mais um lobo Ele era um bolo Um bolo de lobo fofo Tremendo que nem pudim Com medo da chapeuzinha Com medo de ser comido Com velho tudo inteirinho Aproximo 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 A paz E rouba fruta Depois joga amarelinho Com o primo da vizinha Joga amarelinha Com o primo da vizinha Com a filha do jornaleiro Com a sobrinha da madrinha E o neto do zapateiro Chapeuzinho amarelo Agora é uma criança feliz Que não tem mais medo Mesmo quando está sozinha Inventa uma brincadeira E transforma Em companheiro Cada medo que ela tinha O raio virou O raio virou Barata virou Tabará A bruxa virou Xabru E o diabo Podiai Fim 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 Ah Peraí um pouquinho Peraí um pouquinho Os outros companheiros da Chapeuzinha Amarelo são o Gão Trá, o Chacuru, o Barão Tu e o Pão Pichopá e todos os Trosmons. Quem gostou da história, bate palma. Espero que vocês tenham gostado do nosso início de aula com esse conto. Na verdade, um reconto, uma reescrita na história original que é Chapeuzinho Vermelho. Existem outras versões, Chapeuzinho Verde, Chapeuzinho Azul, Chapeuzinho Roxo. Existem várias histórias da Chapeuzinho de outras cores. E essa Chapeuzinho Amarelo foi escrita então por Chico Arque e as ilustrações do Ciraldo. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Vamos aproveitar o nosso livro para trabalhar com a palavra amarela, amarelo, 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 amarelo. Quantas vezes nós, seres humanos, não amarelamos, desistimos ou temos medo. Então, a palavra amarela, ela pode ter esse significado de amarelar, de sentir medo, de sentir pavor. Mas o amarelo também está relacionado com a luz do sol, com o ouro, com tudo que brilha e nos traz energias positivas. Então, o que nós temos que fazer com a Chapeuzinho Amarelo? Aprender a transformar os nossos medos em fortificações para nossa alma e assim nos tornarmos resilientes, resilientes. Vocês perceberam que no final o lobo ficou chateado porque ela já não mais sentia medo dele? Então, é isso que nós temos que fazer. Transformar os nossos medos em conquistas, em fortificações para nossa alma. Agora, pensando na cor amarela, que é uma das cores primárias. Vocês lembram, queridos alunos, sexta-feira passada, na aula de arte, nós trabalhamos as três cores primárias. Quais são elas? Isso, muito bem. Muito bem, Ju. Isso mesmo. Azul, amarelo e vermelho. E na aula passada, a gente trabalhou a cor vermelha, né? Isso. Hoje, nós vamos trabalhar a cor amarela. Então, a cor amarela hoje é a cor que nós vamos trabalhar. Eu espero que vocês gostem da aula. A cor amarela, ela traz significado de prosperidade. Quando a gente usa a cor amarela numa pintura, vocês sabem que ela é uma cor quente ou frio. O que vocês acham? Muito bem, uma cor quente, né? Então, quando a gente usa a cor amarela na pintura, vou passar em vocês. A cor amarela, ela vai trazer para a pintura um brilho, uma iluminação, porque ela é uma cor quente. Vamos lá, vamos passar em vocês. Vamos lá, vamos passar em vocês. Relaxa. Isso, muito bem, queridos alunos. O Patinho também veio falar oi para vocês na aula de hoje, porque ele é de que cor? Da cor amarela. Muito bem. Dê um beijinho neles. Ai, muito bem, Patinho. Desejo uma boa noite para os meus alunos. Boa noite, boa noite, boa noite, queridos alunos da Proelô. A Proelô é muito legal. Vocês gostam dela? Ah, que bacana. Então, aproveite essa aula, hein? Que vai ser muito, muito boa. A cor amarela. A cor amarela. Nós também encontramos a cor amarela nos alimentos. Eu trouxe o milho. Quais outros alimentos a gente pode encontrar na cor amarela? Escrevam aí nos comentários, meus alunos, valendo nota, hein? Valendo nota. Quem colocar um alimento da cor amarela aí nos comentários vai ganhar um ponto na média. A cor amarela também é da estrela cadente que vem para iluminar, vem para irradiar, vem para brilhar o amarelo e o leão brilho. Hoje é a bruta de cabelo cacheado, tá vendo? Eu fiz uns cachinhos novas pontas. Vocês estão gostando? O amarelo também nos remete a fome, vontade de comer, amarelo e vermelho, né? Por isso que muitos restaurantes usam essas tonalidades amarelo e vermelho para representar a sensação, a vontade de comer. Então, você chega num restaurante, sempre tem um facho amarelo e vermelho, porque representa a vontade de comer, fome e alimento. Tudo? Não, eu, né? Agora vamos para um teste de cores Vamos ver aqui Vamos fazer um teste de cores Quais destas cores É uma cor primária Tempo Muito bem É o amarelo Que nós estamos trabalhando hoje Quais são as cores primárias Vamos ver aqui Azul Amarelo Vermelho Muito bem Muito bem Também temos as cores secundárias Porque em telas nós fazemos misturas A gente usa as cores primárias Misturamos umas com as outras E conseguimos achar as cores secundárias Que nós vamos estudar na próxima aula É muito bom poder associar a literatura com a arte Muito bem Muito bem Nós também temos animais Que são da cor amarela Não é mesmo Animais que são amarelos Insetos Répteis E até mesmo As bactérias Que todos eles são importantes Porque nós já vamos entrar na aula de ciências Que é a cadeia alimentar Um precisa do outro para sobreviver Não é mesmo? Vocês sabem disso, né? Que um precisa do outro para sobreviver Então precisamos De todos Insetos Bactérias Pássaros E assim por diante Para que essa cadeia alimentar Não acabe Falando em pássaros Nós também temos As aves Que botam ovos E a gema Dentro É amarela E a boca E miner Bactérias Estás Rato Atena Fede M Pa Estás Atena Os ovos, os ovos, os ovos são considerados o alimento mais saudável, é composto por todas, todas, todas as vitaminas. A única vitamina que não tem no ovo é a vitamina C, as demais vitaminas todas nós encontramos no ovo. Então já aproveitando, vamos falar aí também de alimentação saudável e vamos consumir ovos, ovos no café da manhã, ovos ao longo do dia, antes de treinar, de fazer atividade física. Qual é a cor da gema do ovo? Isso mesmo, amarelo. Yellow, 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 yellow. Maria, vai sentar no seu lugar? Por que que você tá levantando? Agora não é hora. Vamos relaxar, vamos ficar quietinhos. Silêncio, silêncio. Vamos prestar atenção na aula. Tá bom, Maria, eu entendi, não foi você, né? Mas tá, então eu quero todo mundo sentadinho, prestando atenção na aula, eu ainda não terminei a aula. Tá, porque a câmera de vocês estão abertas, eu tô vendo tudo. Por favor, hein? Então vocês entenderam sobre os ovos, qual a importância deles pra nossa saúde? Isso mesmo, ele tem todas as vitaminas. Muito bem, parabéns pra quem prestou atenção. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Nós iremos, numa próxima aula, começar a montar objetos utilizando esses pinos. Tem pinos grandes, médios e pequenos. E aí nós vamos começar a montar objetos. Tem uma tela, ela é furadinha. Aí, eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Com forma que a gente for montar as peças. Tá vendo como ela é? A gente vai encaixando a pecinha. E nós vamos poder formar casa, fazenda, flores, camos, borboletas. Será, numa próxima aula de arte. Acho que vocês vão gostar. Vocês já imaginaram um mundo sem cor, preto e branco? Seria muito ruim, né? A cor amarela, então. O que ela representa pra nós? Filosoficamente falando. Isso, quando a gente tá aquela amarelada, né? Bate aquele medo. Faz parte do ser humano, sim. Faz parte. Quem nunca sentiu medo? Todos nós sentimos, é normal. Faz parte. O que não podemos é o quê? Se manter no medo. Então, hoje eu vim aqui pra dar essa aula pra vocês. Pra preparar vocês pra não sentir medo mais. Quando bater o medo. Chupe uma bala. Com um docinho. Com um doce. Ou então, faça com uma chapéuzinha amarelo. Vá brincar de amarelinha. Vá brincar com seus amigos. Ou com algum brinquedo. Algum brinquedo especial que vocês gostam. E é isso, meus alunos. Eu vou... Eu vou olhar aqui. Se dois continuam desenhos. Porque uma aula é online, né? Tem sempre aqueles engraçadinhos que saem antes de terminar a aula. E eu vou diminuir a nota. Com certeza eu vou diminuir a nota. Deixa eu ver aqui. A Lene Vaz continua. Henrique Oliveira também. E as minhas Araújo. Cadê você? Mostra a sua câmera. Ah, tá ok. Samuel Luchessi tá aí. Daisy Cabocho também tá aí. Ok. Jessica Chavarini. Você fechou a câmera? Jessica Chavarini. Jessica? Jessica? Cadê você? Tô esperando você abrir a câmera. Tá bom. Natasha tá aí. É, Lee Martins também. Lu. Lu, cadê você? Ah, é isso. Muito bem. Já abriu a câmera pra mim. Muito bem, muito bem, muito bem. Welting Full Fox. Ele está aí. Não estou vendo a câmera. Ah, mandou um tchauzinho. Isso mesmo. Continua aí até o final. Vou fazer um sorteio de um brinde, tá bom? Tino ASMR. E aí, tá aí, tá. Maria. Maria. Foi embora, Maria. Você ficou brava porque eu chamei sua atenção? Xiii. A Maria foi embora. Ah, Maria. Perdoa, Bru. É que na hora da aula não pode conversar, tá bom? Depois vocês mandam mensagem aí no WhatsApp da Maria. Tá? Conversa com ela, explica pra ela. A Bru vai colocar a foto pra você não, tá bom? Luísa. Luísa. Carol Cestas. Tá aí. Fica. Tá aí. Gabi Brito. Gabi Brito, cadê você? Ah, é. Tudo bem, dona? Catni Fernandes. Catni Fernandes. Já te vi. Oi, Catni. Carina Bravin. Tá aí. David Jumor. Beijo, David. Julia Lopes. Tá aí, Natamara. Tá aí. Luana Loco. Cadê você? Ah, já te vi. Beijo, Luana. Jennifer Medeiros. Tá aí. Tá aí, Natamara. Já falei. Daphne Kids. Tá aí. Alana Paula. Gelos Jack. Também tá aí. Muito bem. Então, agora eu vou fazer um sorteio. Quem gostaria de ganhar uma caneta de bolinha? Vou sortear, tá bom? Eu vou pedir pra minha cerveja sortear aqui pra mim um papelzinho. Enquanto ela sorteia, a gente espera. Tá. 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 Gente, eu sei. O seguinte, eu falei que era um sorteio, mas é mentira. A Bru brinca. A professora gosta de brincar com vocês. Essa história de brinde é assim. Sempre quando eu dou aula, eu gosto de presentear todo mundo. Não gosto de fazer essas diferenças, porque se a gente faz sorteio, aí um ganha, o outro não, aí pode chorar, né? Pode chorar, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu trouxe um potinho de bala pra cada um. Aí, então, no final da aula, vocês pegam, tá bom? Todos vão ganhar um potinho de bala. Esse daqui é de mel com gengibre. Ainda mais que tá dando essa época de gripe, né? Acho que todos vão gostar. Gostaram do brinde? Então, espero vocês para a próxima aula. Beijos no coração. E pra gente poder terminar a nossa aula, vamos fazer uma oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha Nosso, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó Pão Nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que Jesus possa entrar e fazer morada no coração de vocês e que vocês possam repousar, porque a nossa aula é agora à noite, né? Então, acredito que todos, após a aula, já vão dormir. Então, que vocês possam dormir e repousar com a proteção do Espírito Santo, que Ele revigore e Ele restaure a saúde, a energia, a vontade de viver. A alegria de viver, que toda tristeza, depressão, ansiedade saia, que vocês possam viver dentro da alegria e do amor que vem de Deus, Pai Nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Tchau!